Vamos chamar aqui o Espírito Santo, vamos cantar Emmanuel, uma das composições que Deus nos deu. E Emmanuel, Deus está no meio de nós. Amém? Como adorador, falo sempre, a presença de Deus é mais importante que a arte. Amém? A arte vem depois da presença de Deus. Emmanuel. Seja concentrado, nesse momento que nós vamos passar aqui. Música Quando estou a chorar. Música Quando estou a chorar. Música Música Quando estou a chorar. Música 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 Música